Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um bolo pamonha, um bolo delicioso daqueles lá do tempo da vovó, sabe? Hum, maravilha! E esse bolo é tão fácil de fazer gente, que a gente vai colocar tudo aqui no liquidificador e já vai estar pronto. Bom, para a gente começar a preparar esse bolo pamonha é preciso que você coloque o forno para pré-aquecer 180 graus, tá? Untar e enfarinhar uma forma também, tá? Já deixa tudo prontinho. Bom, para essa receita a gente vai precisar de cinco ovos, que eu já vou colocar aqui no liquidificador, vamos precisar de um copo e meio de leite, 3 colheres de sopa de manteiga ou a margarina, 5 espigas de milho. Yara, posso colocar o da latinha? Até pode gente, mas não fica tão gostoso quanto com a espiga mesmo, tá? Então aqui eu coloquei cinco espigas, que eu cortei com a faca, ó. Já vou colocar aqui também no liquidificador. Faz com o milho mesmo, né? Na espiga mesmo, gente, milho verde, que fica muito mais gostoso, tá? Eu tenho aqui um copo e meio de açúcar, que eu já vou colocar aqui também. E a gente vai precisar também de uma colher de sopa de pó royal e um copo de fubá. Esse meu é aquele pré-cozido mimoso, tá? Aqui a gente vai deixar bater muito bem batidinho. E agora, com tudo bem batidinho, a gente vai ligar novamente o liquidificador e vamos colocar o fubá e também o fermento. E depois já vamos levar pra forma, tá gente? A minha forma tá aqui, ó, já untada e enfarinhada. Vou ligar novamente aqui e vou acrescentar esses dois últimos ingredientes. E agora, vamos! E agora, vamos! Pronto, agora, a gente vai levar na forma e vamos levar no forno. Ele vai ficar lá por uma hora a 180 graus, tá gente? Ó. Então, é isso que eu vou fazer. Vou levar no forno, assim que ele já estiver assadinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, acabei de tirar o bolo pamonha do forno e olha só como ele ficou lindo. E agora, pra gente poder cortar ele, é preciso que ele esteja gelado, tá gente? Esse é o tipo de bolo que a gente tem que cortar ele geladinho, tá? Gente, mas tá um cheiro, mas um cheiro de pamonha aqui, a minha cozinha, que vocês não têm ideia. Uma delícia mesmo, viu? Bom, então, agora, quando ele já estiver frio, eu volto aqui pra cortar, pra que vocês vejam como é que ficou o nosso bolo pamonha. Pronto, pessoal, e o nosso bolo pamonha já deu uma esfriadinha, gente. E olha só que delícia, já tirei aqui um pedaço pra que vocês vejam como é que ele fica, gente. Olha só. Ele fica com uma camadinha de bolo aqui em cima e embaixo, aqui, gente, ó. Nesse pedacinho, ele fica a pamonha, gente, olha isso. Que delícia! Eu vou trazer bem de pertinho pra que vocês vejam o creminho, olha lá. Gente, esse bolo é uma perfeição, gente, de verdade. Uma delícia. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha receita de bolo pamonha. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! 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 Tchau, tchau.